E aí galera, chegando com o Banho de Gourmet, olha só, hoje a gente continua a Semã Africana, que tá uma delícia, né? Também já ensinamos pratos coloridos, diferentes, já ensinamos doces e hoje a gente vai mostrar um prato típico da África, um guisado, né? Lá eles utilizam muito desse sistema de cozimento, que é um cozimento rústico e tal, não precisa de muita frescurinha e vai utilizar os ingredientes típicos africanos. A mandioca, ela é tipicamente brasileira, mas o pessoal também tem lá na África suas parecidas com essa mandioca, né? A gente vai utilizar a mandioca, vamos utilizar a banana verde, no salgado, fazendo esse guisado. Hoje a receita então é um guisado. Então um guisado de carne tipicamente africano. Eu espero que vocês gostem e que vocês participem aí. Olha só os jeitos de você participar do programa. É o bandigurmel.com.br. Tem também você aí entrando no site, tem um site aí, aqui, 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 tá? Tem você também, pode entrar no site, tem um site que é o www.bandigurmel.com.br barra SP interior. Lá tem os sites, tá? Mal, legal, tem os vídeos pra você assistir, você que perdeu alguma receita e tal. Veja lá, tá bom? Vamos então pra receita? Então vamos pra receita, meu filho, vai lá, cadê? Guisado à moda africana. Você vai precisar de 1,5 kg de alcatra em cubos, 2 dentes de alho picados, 4 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 xícaras de chá de caldo de carme, 1 cebola picada, 1 colher de sopa de extrato de tomate, 2 xícaras de leite de coco, 3 bananas da terra, cheiro verde, amendoim e meio quilo de mandioca. Ó, que beleza, hein? Banana, se você não tiver banana da terra, utilize uma banana verde que vai ficar também legal. Eu acho essa mistura de banana com pratos salgados uma coisa que o brasileiro não tá acostumado a fazer e que é extremamente saborosa. Quer uma dica? Eu vou começar fazendo aqui, picando a cebola ou alho, a gente vai continuando aqui o nosso papinho. O negócio é o seguinte, quer uma dica? Faz. Quer fazer um risoto, nota 10, faça um risoto de camarão e coloque banana picada dentro dele. Banana picada e curry. Gente, você não tem noção do quanto isso fica bom, o quanto isso fica 100%, não fica 100%, fica 300%. Fica muito bom, muito, muito, totalmente excelente, ó. Eu vou começar com o seguinte, galera. Vou colocar aqui então a panela pra já dar uma aquecida. Em uma outra panela eu vou fritar a cebola e o alho. Gabriel, por que duas panelas? Vai sujar mais uma. Vai sujar mais uma pelo seguinte, meu caro amigo telespectador aí de casa. Se você fritar as duas coisas tudo junto numa mesma panela, essa carne não vai ficar seladinha, bonitinha, gostosa. São técnicas. É lógico que o pessoal lá na África, o pessoal mais antigo que fazia esse tipo de guisado, eles não se utilizavam dessas técnicas aqui. Eles faziam na panela de ferro, uma forma mais rústica e tal. Porém, como a gente tem noção e a gente vai aprendendo e melhorando, né, a evolução da espécie, né, você pode fazer dessa forma que o resultado seu vai ser muito superior, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui alguns dentes de alho picadinhos aqui. Colocar um pouquinho de azeite nessa e um pouquinho de azeite nessa. O alho, como eu sempre gosto, ultimamente eu tenho sempre feito dessa forma, eu vou fritar o alho separadamente e deixar o alho bem sequinho. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir um resultado superior, tá? Então, eu coloco o alho aqui e vou deixar ele fritar até ele ficar bem sequinho, crocante, gostoso. Enquanto isso, ó, cebola, você vai fatiá-la em cubos. Lembra como é que fatia cebola em cubos? Um, dois, três, quatro. Depois você vem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E depois você vem aqui, ó, só na finalização, só no... Vamos ver, ó. Sabe? Sabe, né, meu caro? Depois que você picou todos os ingredientes, olha como é que o alho aqui já deu aquela tostada, ele tem que ficar assim, ó. Olha a coloração dele. Tem que eu mostrar aí? Ó, é, agora a gente tem quatro câmeras aqui dentro do estúdio, galera. Você lembra quando o programa começou? E só uns cinco anos atrás, a gente tinha... Malemar era uma câmera. Hoje o negócio tá bonito aqui, ó. Quatro câmeras. O pessoal aí ajudando mesmo. O Bande Gourmet bombando por causa disso, né? Por causa aí, por causa de você aí de casa, que nos dá a maior força e deixa a gente muito feliz por causa disso, tá bom? Ó, fritei a cebola, o alho. Aí eu vou pegar aqui, é... A carne que eu vou utilizar pra essa receita é a alcatra, porque eu não quero cozinhar ela demais. Você pode fazer com alcatra, você pode fazer com maminha, você pode fazer com fraldinha, você pode fazer, inclusive, com paleta, se você quiser, só que aí vai ter que cozinhar um pouquinho mais. A alcatra, ela tem essas diversas partes aqui e é uma delícia, tá? Vou cortar em cubos, em cubos médios, tá? O que são cubos médios, Gabriel? Olha que carne bonita. Sabe quando você olha uma carne bonita? Você olha nesse meio aqui, ó, e ela tem essas gorduras. Isso se chama carne marmorizada. Isso é que dá um gosto real na carne, tá? Uma carne gostosa, ó. Uma carne com perfume. Assim mata o papai de verdade. Ainda mais um cara que gosta de carne igual eu gosto. Sou fã de carne, gente. Gosto muito. Ó, corta os cubos aqui de carne. Mais esse cubo aqui e mais esse cubo aqui. Aqui, beleza. E agora, ó, cortei a cebola o alho. Deixa eu separar ele pra cá. Aí eu vou temperar com um pouquinho de sal. E vou colocar esses pedaços pra grelhar em alta temperatura na panela aqui, ó. Um por um. One by one. Olha aí, ó. Um por um. Cuidado pra você não se queimar igual eu me queimei agora. Vou colocar mais alguns pedacinhos de carne. Vamos pro intervalo rapidinho. No próximo bloco tem a finalização dessa receita. Vai lá. Tchau, tchau. Né? Ó. Depois que você então fritou a sua cardinha, olha como é que ela ficou com as casquinhas deliciosas. Né? Tchau. Dá uma olhada aí, ó. Casquinhas deliciosas, bonitinhas. Não precisa ficar muito bem passada. Eu vou retirar ela pra cá. Aí. Retirei ela pra cá. Em uma outra panela aqui, que eu tô fritando a cebola e o alho. Agora eu entro com as carnes. Ó. As carnes previamente seladas, né? Aí, gente. Ó. Uma coisa que é interessante. O que você faz com esse restinho de panela? Aqui, ó. Se você não queimou, of course, né? Se você não queimou a panela, aqui estão todos os gostos dela. Todo o sabor da carne. O sabor dos ingredientes tá ali. Eu vou colocar um pouquinho de leite de coco. Aqui, ó. Coloca um pouquinho de leite de coco. Porque depois desse leite de coco eu vou misturar ali. E o leite de coco, ó. Eu dou meio que uma raspadinha. Assim no fundo da panela. Esse processo chama-se, denomina-se, glacear, deglacear, ó. Você retira do fundo da panela aqueles pedacinhos que ficaram ali, tá? E agora eu já separo pra cá. Vou tirar. Vou tirar, tá? Aê, garoto. Tá bom? E enquanto isso, o que eu faço? Você vai pegar aqui um pouquinho de extrato de tomate. Pra dar um saborzinho e também uma coloração a mais aqui pra sua receita. Vou pegar tomate sem pele. Alguns tomates sem pele. Mas o tamanho desse tomate, cara. Isso aqui não é um tomate. Isso aqui é uma... Isso aqui é uma... Pretuberância. Coloca aqui alguns pedaços desse tomate. E mais esse aqui. Mais esse aqui. Beleza. Vai tudo pra panela. E a gente vai deixar isso aqui cozinhando um pouquinho. Antes de começar a cozinhar, agora eu vou pegar um pouquinho desse caldo de carne. Aquele caldo de carne que você compra industrializado. Se você não tiver aí na sua casa, você pode fazer o caldo de carne. Que é até melhor, né? O caldo de carne feito e tal. É bem mais gostoso. Vou colocar um pouquinho da água, tá? Você pode colocar água. Ou você pode colocar mesmo o caldo já dissolvido. Aqui eu vou colocar água. Porque aí eu vou vendo qual a quantidade de água que eu vou colocar. Eu não vou encher muito com água, não. Então, como aqui eu estou utilizando a alcatra, e a alcatra não é uma carne que precisa de muito cozimento para ficar macia. Ó, agora sim, hein? Eba! Epa! Ó, aqui junto para cozinhar, para já ir engrossando o molho, eu vou colocar um pouquinho de mandioca. Ah, uma dica para você, para você quando for trabalhar com mandioca aí na sua casa e tal. Mandioca é um... Cara, eu sou fã de mandioca. Mandioca é um negócio saboroso, tipicamente aí brasileiro, enraizado na nossa cultura. Fonte demais de vitaminas, de carboidratos. É um alimento fantástico, gente. Só que o pessoal não consome muito, por quê? Porque dá uma trabalheira do caramba para você comprar. Aí você tem que limpar. Aí você tem que cozinhar. Então, faça o seguinte, gente. Compre uma boa quantidade de mandioca. Naquele final de semana, aquele uma vez no ano, que te dá uma vontadezinha assim, de trabalhar, de cozinhar. Aquele final de semana que dá vontade, né? Quer dizer, a maior parte dos finais de semana você não tem. Eu também não, né? Todo mundo, ninguém tem. Vai falar, ah, Gabriel, eu sou diferente. Beleza. Parabéns para você. Na maioria dos finais de semana, a gente não está muito afim de fazer nada. Mas aquele que você está afim, pega assim, ó. Compra bastante mandioca e descasca a mandioca, cozinha. Você pode guardar ela no congelador. Inclusive, já cozida ela. Guardada no congelador, que a qualidade dela fica excelente. Vamos para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, eu finalizo essa receita que vai ficar fantástica, fenomenal, saborosa, gostosa, simpática e sincera. Então, não sai daí. Galera, ó. O pessoal está falando aí que eu preciso acabar logo o programa. Então, eu vou te deixar daqui a pouco. Vamos finalizar aqui a receita. O negócio vai ficar bom. Agora vem o grande segredo desse guisado. Desse guisado africano, ó. Lembra que eu falei? O que eu vou colocar aqui? Banana, né? Banana da terra é um pouquinho mais difícil de você encontrar. Se você não encontrar, prefira aquelas bananas. Banana verde, né? O seu tio até já falou sobre a banana verde. A banana verde faz bem para a saúde. Ela contém antioxidantes, contém ingredientes que fazem muito bem para você, tá? Então, você vai utilizar uma banana verde. De preferência, a banana nanica. Ou então, a própria banana da terra, tá? Vou colocar aqui leite de coco. Uma boa quantidade de leite de coco. E aquela deglaciada que eu fiz aqui da frigideira, eu entro agora. Olha aí. Satisfaction! Depois que você misturou todos os ingredientes, agora você vem para a parte final colocando um pouquinho de salsinha e cebolinha. E para dar uma crocância, para dar uma pegadinha assim, sabe? Quando você morde, eu vou colocar um pouquinho de amendoim. O amendoim, assim como na Europa você tem amêndoa, né? O amendoim, ele é típico aí africano. O pessoal utiliza muito o amendoim em suas receitas aí. Vou colocar um pouquinho de salsinha e o guisado está no esquema. 100% pronto, gostoso, saboroso, uma delícia. Tá, ó? Um pouquinho de salsinha e firmeza. Galera, estamos chegando no final, ó. Só isso. Deixa ele cozinhar um pouquinho, até a carne chegar no ponto. A mandioca, como eu já coloquei ela cozida, já está no esquema. A banana, deixa para colocar... Se ela estiver muito verde, você coloca... Conforme ela for estando verde, você vai colocando ela próxima do início. Se ela estiver muito verde, vem no início. Se ela estiver muito vermelha, já estiver no ponto, coloca no final. Porque assim ela fica cada vez mais macia. E o programa acabou. Chega, galera. Chega. Já conversamos demais. Eu agradeço a sua presença. Sua presença que faz o programa ficar mais legal, mais interessante. E eu agradeço muito, viu? Muito obrigado. Até amanhã com mais um Boi de Gourmet. Sayonara. Acho que o negócio hoje aqui ficou bom, hein, amigo? Firmeza. Dispon obe Simponface. Loso de Gourmet. Siga. Doso de Gourmet. Oso de Gourmet. As am clarifyis são poucas. Espo dejmutar. rous dec приходidade e conquistar. Oso de Gourmet. Babola. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho